Então, o SEBRAE preparou vários momentos para celebrar o Mês da Mulher. Hoje, a partir das 10 horas, nós temos uma programação nacional, onde a nossa diretoria nacional vai receber mulheres marcantes, como a Mônica de Souza, como a representante da ONU Mulher aqui no nosso país, para falar sobre o empreendedorismo feminino e esses desafios, né, que a mulher enfrenta para poder empreender no nosso país. Nós temos também, a partir de amanhã, uma programação, uma vasta programação, que vai até o dia 17, com temas relevantes para o universo feminino. Nós vamos falar de estratégias para que a mulher possa transformar a sua ideia em um negócio lucrativo. Vamos falar de temas como o autocuidado, a maternidade, né, a culpa materna, que é um peso para a mulher quando ela vai trabalhar ou mesmo empreender. Então, são temas que permeiam o universo feminino e que, muitas das vezes, impõem alguma barreira para que a mulher possa empreender. Pô, Vera, como que as mulheres podem participar e acompanhar, né, tudo isso que vai ser abordado? Vai ser online, né? A gente sabe por causa da pandemia. Tem um limite de participação? Tem alguma inscrição? Como é que vai ser? A programação é totalmente online. Para a programação de hoje, ela pode acessar sebrae.com.br, barra delas, porque é uma programação específica para elas. E, a partir de amanhã, a partir das 16 horas, nós temos uma programação intensa voltada para elas. É só acessar lojavirtual.sebrae.com.br, que ela pode escolher o tema que ela quiser ou pode participar de tudo. É totalmente gratuito e vale ressaltar, viu, Manuela? É uma programação voltada para os elementos que têm posicionado como impeditivos para que a mulher tenha um negócio de sucesso. Que bacana, Vera, a gente saber que vocês estão abordando isso com toda a sensibilidade que a gente sabe que vocês lá no Sebrae têm, para que as mulheres possam, sim, né, se manter no mercado de trabalho e possam se sentir empoderadas, que é o que nós realmente somos e que a gente precisa sempre, às vezes, desse empurrãozinho, porque muitas vezes a cobrança é muito grande de toda a sociedade. Obrigada, parabéns pela iniciativa de vocês e bom evento para vocês lá ao longo do dia de hoje. A gente que agradece a oportunidade, reforço mais uma vez o convite e deixo aqui os meus parabéns para essas mulheres goianas que movem a nossa economia. Que bacana isso. www.sebrae.com.br, barra delas. Se viu lá que ela passou, pode entrar lá para você participar.